O grande diferencial é a facilidade que a Algar tem de fazer investimentos para oferecer os melhores produtos e a qualidade do atendimento. Nós temos concessionárias em Belo Horizonte, Goiânia, Rio Verde, Uberlândia. É um grupo extremamente sólido que se preocupa com o relacionamento com as instituições financeiras, bem como com as montadoras. Nós tivemos oportunidade já de, esses mesmos produtos que eu tenho hoje com a Algar, de tê-los com outros dois fornecedores. E nós tivemos inúmeros problemas. Então eu recomendo a Algar Telecom por isso, pela qualidade no atendimento e nos produtos que ela oferece. Eu recomendo a Algar Telecom.